Já viram o Telman Luiz? Metam Telman Luiz Ending Scene Faz um timelapse Faz um timelapse Car nevautí Nipra A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ela não está bem Ela não está bem Ela não está bem Ah já vi esse, já vi o Martim Acidente de carro Espera WTF O que se eles repetem a slow motion? Mas não eram vários carros Ah voar a ver os metros de alto Uhhh Eu acredito que eu posso voar A gente está a passar agora Temos que levantar-nos às 4 da manhã E isso ou uma da manhã Bem pessoas Eu vou a dormir Peço imensa desculpa por esse vlog Estes dias foram um bocadinho complicados Por causa da edição da publicidade Temos um prazo muito apertado E a verdade é a água Tchau Tchau Tchau